Os teus olhinhos eu vejo a vida brilhar O teu sorriso, meu bebê me inspira a amar Meu tesourinho, meu pequeno bem Meu doce anjinho em forma de neném Você é o meu maior presente Eu faço tudo pra te ver contente Minha alegria agora não tem mais fim Com você, crescendo no meu jardim Tenho tanto orgulho de você, meu bebê Com você a cada dia Com você a cada dia, meu bebê Com você a cada dia Meu bebê com você, meu bebê Com você a cada dia Baby, break my heart Baby, all you got Don't know why 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 Don't be shy, shy, shy Is it love or not? I can't get enough Don't know why 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 Don't you cry Don't know why why don't you cry Would you cry Don't know why why don't you cry Don't know why why don't you cry I feel so much there I felt like I was not the only one Cause since you cry Cá, lá, tui Hôm nay, em sei lá, joan Dọn zep cap sai tu bước sur vô Cô một lời tháp Os teus óiinhos Eu vejo a vida brilha O teu sorriso Meu bebê me inspira a mar Meu tesourinho Meu pequeno bem Meu doce anjinho Em forma de neném Você é o meu maior presente Eu faço tudo pra te ver contente Minha alegria agora não tem mais fim Com você crescendo no meu jardim Tenho tanto orgulho de você Meu bebê Com você a cada dia Um novo aprender Meu raio de pureza Meu som Baby, break my heart Give me all you got Una guá, wah, wah Don't be shy, shy, shy Is it love or not? I can't get enough Una guá, wah, wah Mom I can't get enough Euốc Minha alegria